O que aconteceu ontem? Vou fazer a entrega Reventou minha embreagem Tava pego, mano Isso é louco, essa confusão, hein Olha aí aqui Ontem fui sair Estourou a embreagem Fui fazer a entrega Aí hoje estou indo lá arrumar Isso é louco, mano Trabalho que dá Lugar mais longe, né 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 Quem acha que ter moto é Moto, carro é fácil de manter Não é fácil não Mas começou a A embreagem mesmo E eu vou montar nela aqui Já faço ela andar Fazendo engaço Olha o sofrimento Ontem nem terminei uma entrega Era muito ter ido fazer a entrega lá Primeiro fim Acabei cancelando E nem terminei Porque não tinha condições, né Olha tipo, a gente vem aqui Tem que parar Tem que parar Com o neutro E voltar a andar Quem olha a gente na rua aqui Acho que Tá aprendendo a andar de moto ainda Que complicado, mano Bom Aí ainda Furou o pneu ontem também Numa entrega Acho que não era Porque furou o pneu Daí eu parei num posto Nem tava com a minha câmera Senão eu tinha filmado Parei no posto Enchi o pneu e ela tá até agora Só que ele tá com furinho muito pequeno Eu acho Esse é demorado a esvaziar Sabe Então Furinho é muito pequeno Vão passar As outras vocês vão passar ai Os outros vocês vão passar ai Mano que empenho ai Fala ai quem Quem já passou por isso ai Acho que tem moto já, algumas pessoas já passaram por isso, ainda mais eu tenho esse costume de parar no semáforo e tá querendo aprender a empinar né, então eu pego e fico puxando demais a embreagem, você vai comendo, uma hora ou outra estoura mesmo, então mas foi a primeira vez já, desde que eu optei a moto, na verdade não só essa né, vou conseguir entrar aqui sem morrer, olha o soco ela da no trocar a marcha, tá pega, passar o sinal fecha, senão eu tô ferrado, agora é só, ainda vou mandar ele dar uma olhada no pneu porque, já era o pneu também ai, subi aqui, na verdade eu vou desligar ela aqui, já era E aí guri, vou fazer entrega onde estou na minha embreagem Aham, não, senta Aqui é um cabo de velho, acho que o João, é 2015 Quanto eu tô mal? 2015 2015 2015? Aham, 2015 Ajeitei a embreagem aí pra melhorar, já comprei uma, uma máscara, me riscaram aqui o tanque, não sei quem, deixei lá na frente de casa acho, vou cair pra meio pra esconder, complicado né mano, deixar na frente de casa e tudo mais, não dá muito certo, e agora não sei onde colocar assim, Tem nem onde colocar esse negócio, tá, pra levar, no bolso não dá, tá do lado Tão grisada, esse aí Pra quem acha que é fácil manter, ó Uma voltinha aqui, setenta e cinco reais Só troquei o freio e o cabo na embreagem Fácil, mano Agora eu tenho que ir lá na Ver se eles não ajeitam Se é Pneu Agora eu tenho que ver se ele tá desvaziando O que tá acontecendo Aqui é outra tristeza, mano Ó, vem Forte Mano, não é fácil Fico doido com esse negócio Tá bom, né Pelo menos assim é uma manutenção que Pra quem tem moto sabe que é Que é uma coisa que todo mundo gosta, né Acontece Que a gente precisa ajeitar, né Então, galerinha Esse é um vídeo mais basicão Só pra Vou tá postando os vídeos mais básicos Só pra mostrar como que é Às vezes é meu dia a dia É o que acontece Eita, quase que ele foi Quase que eu fui também, né Mas como é meu dia a dia, né Como eu tava falando Que a gente, que a gente passa alguns dias É coisa que acontece E eu vou tá mostrando pra vocês Eu vou tá mostrando pra vocês ali no Instagram Acompanha lá É JoãoMotovlog Oficial Fica por dentro de tudo lá Me ajuda Segue lá Que eu vou tá postando quando eu posto vídeos Coisa errada Vou postar tudo lá Beleza? Valeu, tamo junto Falou Fui Fica por dentro de tudo lá Fica por dentro de tudo lá Fica por dentro de tudo lá